Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Alan Felipe Silva. Tudo bem pessoal, meu nome é Alan Felipe Silva, trabalho no Globalization Services lá no Labs em São Leopoldo. Trabalho no time de Nota Fiscal Eletrônica, desenvolvimento. Hoje eu vou exibir para vocês um pouco mais sobre a integração do HANA Cloud Platform com sistemas legados, com o R3. E principalmente o Cloud Platform e também o Cloud Platform Connector, que é bem bacana. Bom, uma pequena introdução para vocês sobre o que é o Cloud Platform, para quem ainda não conhece. O Cloud Platform é o nosso servidor de aplicação do ICP. Ele é um servidor que roda como serviço, no ambiente tanto em cloud cloud, ele também pode ser disponibilizado como as-a-service na empresa também. Então, qual que é o principal objetivo do Cloud Platform? A partir de uma solução em Cloud Platform, você pode desenvolver novas aplicações em Saco Wi-Fi, em Fiori, e conectam diretamente no Cloud Platform. Então, também fazer principalmente a integração com ferramentas on-premise. E aí que está o grande diferencial do Cloud Platform da ICP para os outros servidores de aplicação. Essa é a integração nativa com o sistema R3 ou CRM, sistemas legados, enfim. Aqui está R3 e CRM, não está bem visível por causa do brilho. E também, além de integrar com outras soluções da ICP, um sistema legado, também fazer a integração com outras soluções em cloud. Então, por exemplo, tanto integrações em REST, por exemplo, com a Amazon e com o Salesforce, com outros sistemas de cloud. Bom, o que o HANA Cloud Platform ele disponibiliza principalmente? Como funciona o desenvolvimento? Ele tem desenvolvimento em HANA XS, mas a principal base do desenvolvimento agora é um Java E. Então, por exemplo, o pessoal da BAC vai acabar se batendo um pouco para poder aprender o Java E aqui e poder trabalhar com o Java E no WebProfile. Ele permite nativamente persistência em HANA. Então, por exemplo, ele tem tanto o banco de dados MaxDB, hoje disponibilizado, quanto também o HANA para poder ser como a camada de persistência. Então, isso é legal porque quem já trabalha com Java E vai poder usar diretamente a conexão JPA para poder persistir em HANA. Então, isso é um acesso bem bacana. Outra questão também, ele permite o desenvolvimento de HTML5 e SAP Wi-Fi. Então, você tem como desenvolver diretamente uma aplicação SAP Wi-Fi a partir do Administration Manager dele. E ele também disponibiliza uma última camada que o pessoal às vezes não lembra muito. Quem conhece o HCP, principalmente, começa a trabalhar com esses três primeiros itens aqui. Porque, ah, eu quero fazer uma tela em Fioria. Eu quero começar a desenvolver uma tela bonitinha para o meu cliente. Mas esquece um pouco do HCP Services, que é o foco dessa palestra. No HCP Services, a gente tem quatro serviços principais. De conectividade, de persistência, de gestão de documentos e também de gestão de feedbacks. A gestão de conectividade é exatamente o que eu pretendo demonstrar hoje com o Memo, que é poder conectar em sistemas legados. A parte de persistência, poder ter essa persistência em HANA nativo, sem você ter que ter uma licença do HANA instalada na sua empresa, o HANA. Então, o HCP dá esse acesso nativo à camada de persistência. E também a gestão de documentos e feedback, que são os componentes. Por exemplo, a gestão de documentos, ele deixa você salvar os arquivos, por exemplo, XML. Então, é como se fosse um GED, ele deixa você persistir arquivos físicos e memória dentro da sua instância do HCP. Bom, agora eu vou entrar um pouco mais nesse primeiro tópico, que é o de conectividade, dentro desse serviço do HCP. Bom, o serviço de conectividade funciona principalmente usando o Cloud Connector. Hoje ele permite, por exemplo, o HTTP para poder fazer acesso REST com outros arquivos JSON, ou Atom, de aplicação REST. Então, você está no Cloud Platform, por uma conectividade HTTP, consegue ter um acesso direto, por exemplo, para um OData que está seguro. Por que usar essa camada HTTP dos services? Para poder, por exemplo, colocar a parte de configuração de segurança. Então, você coloca nos services do HANA Platform, lá, o seu acesso externo em JSON, e consegue conectar ele por esse túnel ali dentro do HTML5. Usando o Cloud Connector. O que é bacana? O Cloud Connector, ele permite que você estare, por exemplo, você tem hoje os seus sistemas on-premise, na sua empresa. Você pode instalar o Cloud Connector e disponibilizar todo o acesso remoto desses sistemas, através desse túnel aqui para o Cloud Platform. Então, por exemplo, acessos principalmente em RFC, BAPs, sistemas externo, que vocês disponibilizem a chamada remota. Então, a quantidade de reuso é muito bacana. Muitos clientes têm desenvolvimento Z, cliente específico, então, isso aqui é bem, é o que eu pretendo demonstrar agora. Agora, outro serviço também de conectividade é o também de comunicação HTTP, FTP, e também por e-mail, que são outros tipos de comunicação também utilizados. Bom, o que ele permite, né? O que tem no Connective Services do HCP? Ele tem uma API JCO que deixa chamar os RFCs. Então, por exemplo, quem já usa essa API Java, né? Hoje, para, por exemplo, fazer um sistema Java em local, né? Que acessa o sistema on-premise local, vai usar a mesma API do JCO para poder acessar a partir do RANA. Então, quem já trabalha com chamada remota em Java, vai se sentir em casa aqui. Quem já trabalha acessando o SAP por Java, né? Outra coisa legal também, é que ele permite você fazer configurações de e-mail HTTP específicas para o usuário. Então, por exemplo, a gente vai poder ver ali que no Cloud Connector, você pode colocar, por exemplo, o pool de conexão, né? Toda aquela configuração que você consegue fazer de conexões RFC, você consegue fazer no Cloud Connector, né? Então, é bem legal essa parte. Bom, essa daqui é uma tela, eu vou mostrar um pouco mais diretamente no sistema, né? Aquela tela ali, é a configuração onde você faz, né? Para quem já está acostumado, né? A chamar RFC, você precisa só para se sentir um pouco mais em casa, né? Você pode ver, por exemplo, você tem os mesmos parâmetros de conexão RFC que você faz, por exemplo, de um sistema para o outro sistema da SCP. Você tem os mesmos tipos de atributos. Então, não tem segredo mesmo, né? A solução é para ser fácil de implementar. Esse aqui é um esquema de como é que funciona o Cloud Connector hoje na rede do cliente, né? Como a solução trabalha? Você tem o HCP que tem o acesso do seu usuário para dentro do web container do HCP. Então, por exemplo, aqui você vai ter o Fiori rodando, vai ter lá o SAP Wi-Fi rodando, acessando a sua aplicação, o seu War Archive que você deployou no HCP, né? Esse War Archive vai usar o JCO, que é o nosso componente de conexão, o mesmo componente de conexão já usado há anos, né? Esse API de Java conectar, então é o mesmo componente que foi migrado, né? Ele vai acessar o Cloud Connector que está dentro da infraestrutura da sua empresa e do Cloud Connector o pool de conexão funciona para dentro, então, do ERP, do Gateway ou então os sistemas, né? Outros sistemas que não são ERP. Então, ele é bem simples de implementar, essa que é a ideia. O caminho contrário, tá? É o mesmo. O caminho contrário é o mesmo. Então, por exemplo, você pode disponibilizar uma API no Cloud Connector, no produto no Cloud Connector, que trabalha com função remota do Java e de dentro do Cloud Connector acessar essa API. Então, por que isso é bacana? Por exemplo, se o cliente tem um Z implementado, né? Ele tem um produto implementado em ABAP que é auxiliar ao ERP, né? E ele tem conexões remotas. Então, e você vai migrar esse produto para o HCP, as mesmas chamadas que são efetuadas hoje a partir do R3, você pode chamar para dentro do produto no Cloud Connector. Então, é justamente desacoplar essa parte de RFC que tem entre os produtos e poder trabalhar. De um produto que trabalha um premise, chamar uma RFC de execução que está no HCP. Então, ele permite também essa chamada ao contrário. Então, por exemplo, você configura o Cloud Connector dentro da rede dessa empresa para agir como se fosse um sistema da HCP. Está vendo que eu tenho um nome aqui, um client? Então, ele trabalha como se fosse um sistema aqui dentro dessa rede e daqui ele dispara a API para fazer a chamada remota em Java, por exemplo, dentro do HCP. Então, isso facilita bastante, por exemplo, o trabalho de reescrever um software, né? De começar a migrar aos poucos para a nuvem, né? Que essa é exatamente a visão que a gente tem. Bom, partindo um pouco mais para o demo agora, né? Quero que o nosso tempo é curto. Eu acredito que isso é mais relevante para a gente. Bom, essa aqui é a carinha do Cloud Platform, né? Vocês podem avaliar. Aqui eu tenho uma aplicação Java no dentro. Aqui eu tenho o dashboard nas as aplicações. É assim que o cliente vai gerenciar, por exemplo, a instância dele na HCP, né? Que gerencia a instância do sistema do cliente. Aqui dentro eu tenho meus destinos que eu posso cadastrar. Aqui dentro, por exemplo, lá no meu sistema. No meu sistema no HANA Trial, eu estou conectando no cliente, que é o meu sistema on-premise. Nesse exemplo aqui é um sistema com código K3, o cliente dele é o 700, né? Então, aqui embaixo eu tenho todas as propriedades de conexão a esse sistema. Esse sistema aqui, ele está ligado a um Cloud Connector, que eu estou rodando no meu localhost, aqui na minha máquina mesmo. E agora ele está muito conectando. Esse aqui é o Cloud Connector que eu rodo na minha máquina, tá, pessoal? Como é que ele funciona? Vocês podem ver que eu estou no localhost 84,4,3, né? Então, o que ele está trabalhando? Eu conectei aqui na minha instância do HANA Trial, que é uma instância que qualquer cliente, qualquer desenvolvedor pode criar hoje no HANA Trial. E também pode baixar o Cloud Connector para poder testar o acesso do sistema, tá? Eu tenho aqui o meu usuário, eu tenho aqui o meu proxy configurado desse meu IBM, que eu estou aqui dentro. Eu tenho aqui o cadastro do meu sistema, né? Eu estou conectando o meu K3, eu botei lá a minha URL, né, de acesso remoto do meu sistema. E vocês podem ver que eu tenho acesso virtual e tenho acesso interno, né? O que que isso aqui é bacana? O meu HCP, né, o meu HCP, ele vai acessar esse virtual host. Esse internal host é o internal host da minha rede, que eu vou estar dentro da minha rede, tá? Aqui, aqui embaixo, eu tenho que cadastrar quais são os recursos, né, do meu sistema que eu vou permitir o acesso. Por exemplo, aqui eu tenho uma conexão que é um check de correction, né, que é o ASQFC. É uma função simples, que ele só dá um check e responde, dizendo se a conexão da rede C está funcionando, né? E eu tenho aqui, por exemplo, uma BAC lá, que o nosso team fala, né, que entrega os clientes, que é a de leitura de Matoscal, né? A BAC, JV, F ali. Então, a ideia aqui foi fazer um demo. Vamos só ler isso agora e vai. É, claro que você tem a hora de apresentação, você tem um pouco pouquinho a ver, né, isso aí. Isso aí, agora eu tinha que arregado, gente. Badeware. Eu tenho backup, porque eu tenho os prints, mas assim, eu prefiro mil vezes mostrar o sistema, sabe? Porque fica mais... Era assim, né? Aqui, então, eu faço o setup da minha máquina, do meu local host, né? Então, eu tô aqui no meu run atrial, onde eu procurei a minha conexão no meu cloud connector. Eu posso ter vários cloud connectors, quase mesmo, a instância da HSP, tá? E também, depois de eu configurar essa conexão, é onde eu configuro o meu destino, né? Então, aqui já apareceu o meu destino, que é o meu destino que eu configurei aqui na minha máquina, no meu cloud connector. Bacana? Legal? Então, como é que ele funciona pra consumir isso, tá, pessoal? Não sei se tá bom aqui o contraste da tela. Tem que melhorar algumas cores? Tá bom. Tá bom. É. Então, aqui eu tenho o uso da API do JCO, que eu comentei anteriormente, né? Então, quem já faz conexão Java pra dentro do R3, se sente em casa, né? É justamente poder demonstrar que é o mesmo uso, né? Da ferramenta. Então, por exemplo, eu pego o JCO repository, eu pego o nome da minha BAP, que eu vou executar o recurso, no caso dessa BAP, que é o BNF de data. Aqui eu tô pegando o doc1 da minha nota fiscal, né? O número da minha nota fiscal. E eu vou exibir os dados dessa nota fiscal, o ano atrás, ou a partir da execução de BAP, desse código Java. E esse código aqui tá dentro de um servlet, tá? Podia estar no JCP, podia estar, por exemplo, dentro do Onyql pra poder servir o OData, né? Enfim, o uso aqui, ele é bem dinâmico. E aqui a gente executa a função através do Nanatrive. Usando esse servlet que consome o JCO, que vai acessar o jogo desse tipo da categoria. Se a rede colaborar, e a BNF não cair, eu vou aqui mostrar o encasso. Por sorte, eu tenho dois serviços rodando. É, esse serviço aqui não rodou. Mas a ideia é, a partir do HANA Trial, isso aqui é uma outra distância de aplicativo, né? Eu passo pelo Adobe Zoom, eu executo pelo JCO a minha BAP, né, no meu Cloud Connector, e aí eu retorno os dados da minha nota fiscal. Tá legal? Então, é claro, que aqui foi um simples uso, né, de uma BAP, que é um standard, mas a ideia é que os clientes possam reutilizar todos os funcionórios que eles desenvolvam de uma maneira remota e nativa, né? Continuar desenvolvendo a BAP, mesmo imigrando aos poucos pro mundo do Sacrify, do Peoria, né? Bom, o segundo tópico que eu queria mostrar de integração também, que eu acho muito legal, é não só trabalhar com o Cloud Connector, né? O Cloud Connector é, principalmente, pra poder acessar funções que já estão desenvolvidas, né? É o código todo que o cliente já tem de execução de BAP, né? Então, é bem legal. Por exemplo, com o uso que a gente tem do Cloud Connector, no Encambio Automation, uma ferramenta de entradas automáticas de nota fiscal, eu não sei se algum de vocês já trabalhou com o Encambio Automation, entrada automática de nota, do GRC, então, a ideia é o que que é? Por exemplo, a partir do HANA Cloud Platform, eu posso acessar as mesmas funções de fazer entrada de material, né? Criar todos os documentos lá, por exemplo, de FI, né? Eu crio o meu movimento de material, crio o material document, crio o invoice document, e consigo, então, exibir a nota fiscal pra dentro do HANA Cloud Platform, a partir do HCP. do HCP, né? Então, por exemplo, todas aquelas BAPs de Read Material, Gene Voice Create, sabe? Todas essas BAPs do Standard DMM, a gente consegue chamar a partir do HCP. Legal? Bom, agora, por exemplo, se vocês quiserem fazer uma solução nova em HCP, consumindo dados do R3, né? Tem uma outra alternativa melhor de fazer essa integração de dados com o R3, que é por serviço REST, pra fazer o data, realmente, no lado do R3, né? Pra isso, a HCP tem o Gateway, né? Tem um curso, inclusive, do GW100, um curso muito bom, né? Pra poder aproveitar os serviços do Gateway a partir do ABAP. Qual que é a ideia do Gateway? Aqui, como vocês podem ver, por exemplo, nessa tela aqui, né? Eu tenho um JSON que foi gerado a partir do meu serviço, de um test page, por exemplo, que a gente tem, né? Da entrega de nota fiscal, que é a validação do CFOP, por exemplo, né? A gente tá lá entrando aí nele, tá entrando no USB uma nota, né? Criando uma delivery, ele vai dizer, ah, o CFOP tá em válido, sabe? Então, né? E agora, a gente migrando esse serviço pra Nubi, como é que tá o trabalho do Serviço do Serviço Deputado e como é que trabalha com o Gateway. A gente disponibilizou o serviço, ó, por exemplo, validei no CFOP o número de uma nota, né? Daí, nesse caso, ele retornou aqui no CFOP, por exemplo, 5201 devolução de compra, né? Dá um zoom. Oi? Dá um zoom aqui? Sim, tá. Então, o que que é bacana aqui, ó? Um sistema que tá levando a URL, que eu tô num sistema de desenvolvimento aqui, entendeu? Que ele tá acessando esse sapocoolodata, esse EP, né? Que é o serviço dentro do Amap, que gera Gateway. Então, esses serviços aqui, eu consumo direto no meu sapo Wi-Fi, ok? Mas, qual que é a diferença desse daqui pro RFC? O RFC é pra você chamar um functionModule e ter um retorno do functionModule, né? O que é bacana no meu data, é que, por exemplo, você pode trabalhar diretamente em quantidades. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, eu tenho uma J1DNFDOT, que é a nossa tabela em AutoScale, né? A partir de, o mesmo trabalho, por exemplo, que eu fiz nesse meu RFC do MidData aqui, ó. Que eu trouxe uma nota fiscal, só que em formato mais abaper, assim, né? Eu consigo trazer um formato, em Atom, no meu caso, né? De uma nota fiscal a partir desse meu serviço Odato. Então, na mesma... Esse acesso aqui, ele é muito mais fácil, por exemplo, de ser consumido via SAP Archive. Bom, como é que funciona o documento dessa camada? Isso aqui é um simples modelo de entidades passas, né? O que que a gente desenvolve no lado do ABAP pra poder fornecer uma data pro cliente, né? A gente tem o Data Provider Class e a gente tem o Model Provider Class, né? Então, você tem que desenvolver duas classes. Essas duas classes, dentro da transação chamada SEGW, né? Você desenvolve essas classes e gera o serviço. A partir de uma classe de extensão, você pode, por exemplo, chamar os mesmos Function Modules que você acessaria, por exemplo, via Cloud Connector. Só que, claro, que aqui, como a gente pode ver, tem bem mais desenvolvimento, né? A gente tem que desenvolver alguma coisa do lado do ABAP, né? Naquele, no nosso outro exemplo do Cloud Connector, a gente simplesmente chamou a RFC que já estava a desenvolver o ABAP. Aqui não, aqui a gente tem que fazer as classes de Data Provider e de Model Provider pra poder acessar essas nossas classes do legado, ok? E o bacana é o seguinte, essas classes aqui do extension, eles geram o Odata diretamente no formato JSON que é consumível. Então, isso abre possibilidade de muito erro. Eu só interromperi aqui. Sim, professor, melhor aqui se for. Então, o que eu queria deixar com vocês aqui, né? Na documentação oficial, a gente tem muitos exemplos de conexão do sistema legal, né? Por exemplo, esse aqui é um tutorial bem completo, né? Tem vários links de como, por exemplo, você chamar uma função via RFC a partir do HCP. Então, ele tem todos os links aqui de referência para poder executar essa demonstração. Só que aqui eles usam uma função do standard mais simples, né? O Cloud Connector, ele está disponível no HANA 2.0 para poder fazer o download das ferramentas. Então, vocês podem ficar à vontade para poder baixar, né? Aqui também tem os plugins de desenvolvimento também no HANA, de conexão. Então, essa página aqui é bem... Eu acho que vocês terão acesso aqui à apresentação aos slides, né? Junto com esses slides aqui, na parte dos slides ocultos, eu tenho todo o passo a passo, né? Escrevendo como funciona o desenvolvimento também. Então, se vocês tiverem acesso aos slides, por favor, peçam para o celular. Esse aqui são os principais links de documentação da ONG. Então, por exemplo, se vocês quiserem executar esses slides ocultos aqui, é basicamente o que eu mostrei hoje. Como fazer essa configuração de RFC, como fazer toda essa parte de... Habilitar a função para poder ser chamada pelo Cloud Connector, né? Aqui a gente tem vários tipos de conexão, né? Tem até o RFC com o SMC também, que é o... Que é de segurança um pouco mais complexa, né? Pô, se você quiser a vontade. Não sei se você tem alguma dúvida. Por favor? É... Para desenvolver, eu criei uma conta no HCP, que tem algumas coisas. Eu tive uma dificuldade para achar tradição. Como é que é... Ali no Tunes eu consigo baixar o Eclipse e aí... A gente tem um cliente específico para fazer esse desenvolvimento. Na verdade existe, mas parece que está sendo descontinuado. Isso é... Não, a gente tem o Web IDE Tools, tá? Que é uma caneta nova, que ela é online. Então, por exemplo, você não tem que baixar mais o Eclipse, né? Não precisa mais configurar os plugins, né? Então, você pode trabalhar diretamente dentro do Web IDE. Mas o que é mais bacana mesmo, assim, é que a SAP vai deixar de recomendar ferramentas de desenvolvimento. Porque agora a gente tem uma plataforma aberta. Então, por exemplo, você pode desenvolver usando o editor do Atom. Por exemplo, eu desenvolvo usando o Atom, sabe? Então... É... Porque, na verdade, a gente tem o nosso... A gente chama o nosso servidor de Build, né? Então, você faz o Build e sobe a sua aplicação para o Plátio Plátio, né? Então, a SAP, ela está descontinuando um pouco as ferramentas de desenvolvimento, né? Tradicionais, por exemplo, como Eclipse. Justamente para poder incentivar o uso... Que cada programador use as suas ferramentas, né? Favorito. Eu tenho um programador lá que trabalha direto com o VI, por exemplo. São aqueles hipsters, né? De... De programação. Então, ele abre lá o VI e sai fazendo HTML e JS lá, entendeu? E faz o Build e sobe para o HCP. Porque... É porque... Porque a gente tinha um custo muito grande para manter o Orchiment, né? Até o Orchiment da BAP, né? É um... É custoso. E a ideia é justamente ir para as ferramentas abertas. Né? Então, tu pode se sentir livre, por exemplo. Tu pode não usar, por exemplo, o Eclipse. Tu pode usar o NetBeans. Construir o Web Archive, né? O War. E subir a aplicação para o HCP. Essa que é a ideia. E o legal também que agora a gente tem, para quem desenvolve com o HCP, um plugin do Maven, né? Que a ICP disponibiliza. Então, por exemplo, se você der, por exemplo, o comando do Maven lá, na sua Build, né? Maven Deploy, ele já sobe, por exemplo, para o Properties, para o HCP, sabe? Então, para quem já tem a sua própria infraestrutura de desenvolvimento, né? Com servidor de integração contínua, né? Com testes automatizados. Pode usar essa rotina e subir para o HCP a solução na rotina de install, né? Do Navy. Alguém tem mais uma pergunta? Só que está na hora de a gente trazer o pessoal do Java para o WhatsApp. É. Exato. E aí, a pergunta era sobre o seu decrado de informação. Veio como Java já, ou você teve que aprender isso? Não, eu era desenvolvedor Java até, né? Eu comecei trabalhando em... Eu fui... Trabalhava na Totos DataSul aqui, né? Da Neo Grid depois. Sou de Joinville. Então, o meu background é bem de Java mesmo. Então, eu aprendi a BAP depois de conhecer Java, né? Mas... A gente está indo cada vez mais agora para o mundo... Mundo Enterprise, né? Enterprise Edition, depois. Tem que dar um brinde, né? Perguntas? Eu... Na verdade, quando você fala do mundo de Java com o SAP, isso já é bem ativo, né? É. É. Eu venho... Eu também vim do mundo do Java, venho de uma década, mais uma década atrás aí. Eu entrei no SAP pelo... Pelo Enterprise Portal, o WebDim pro Java. Então, já... Desde 2006, a gente já tinha Java junto. Claro, mas... Eu passei muito tempo com o WebSite Piag, também é Java. Uhum. Aí você estava falando aí sobre o... Essa conexão, de qual tipo de Eclipse que eu... Qual Eclipse usar. Eu uso para desenvolvimento, inclusive, o Eclipse Juno. Uhum. Então, é um Eclipse bem tranquilo, leve. Basta baixar os dois do link da SAP, né? O do ABAP... Do ABAP Repositor e o... E o do Wi-Fi também. Do HSP que você conecta independente. Ah, legal. Então, assim, é... Quanto a... Qualquer versão do Eclipse, se você baixar os dois do link, ele roda, né? Sim. Aí, até a minha pergunta básica que eu ia fazer, é... Você falou sobre os ITS da SAP, de usar um tal online. E o SAP HANA ITS? Uhum. Ah. Você chegou... Chegou a utilizar? Não, é que eu trabalho mais com o Cloud Platform, né? Eu não trabalho tanto com o desenvolvimento da parte do... De database do HANA mesmo, né? Sim, mas... O IDE... O IDE é para o desenvolvimento mesmo. Ele pede até para o Wi-Fi, se você fizer a conta de uma demanda... Ou, sabe... Sabe HANA, acho que é o XS, se não me... O XS, é. Você chegou a trabalhar com ele, não? Não, não. Com o XS também não. Mas a ideia do XS também... Mas a ideia do XS também... Ele está no conteúdo desintegrado. No conteúdo green dele já... Já está integrado, né? O HANA XS, ele está indo para o FDE também, né? Ele vai para essa ferramenta de FDE. Vai ficar online. Vai ficar online também. É uma... A SAP comprou uma empresa que fazia esse editor online. Teve uma... Teve uma competição, né? Para poder escolher o próximo fornecedor. Então, já era um fornecedor bem conhecido. Não lembro o nome da empresa agora. Então, eles estão trabalhando bastante nessa ferramenta de FDE. A ideia é tu abrir o browser, sair programando, trocar de tab e já ver o resultado, sabe? Ter essa parte e ir programar online. Qual é a empresa do build? Oi? Do build? Não, não. Aquela parte da LDE é tudo, né? Lembra aquela... O editor online lá? O editor online lá. Qual que é a empresa? Oren. Oren? Oren! Oren! É. Ora. Éno. Ofo de software online! Eu uso o Atom também, com o editor, a gente tem uma licença lá, e a bacana é o seguinte, eu subo o JS do SAP Profile pro Atom e ele já traz todos os autocomplete pra mim, traz as propriedades, sabe? Então também é bem profundo, é bem legal trabalhar com ele. O Atom tem uma outra versão também que é um pouco maior, que é um editor grande também, que tem o... Agora esqueci o nome, mas é bem parecido com o Atom também, o editor, que é uma boa solução, mas a nossa licença é do Atom. Eu tenho uma pergunta, se for mais um diagrama de classes lá, esse diagrama é desenvolvido em ABAP mesmo, ou já tem alguma coisa de um negócio desenvolvido em Java, existe uma tendência pra enviar, talvez uma parte ABAP para Java? Não, é que são intuitos diferentes, né? Por exemplo, a parte de back-end, a gente vai ter bastante coisa ABAP, né? Isso continua, por exemplo, o MIM, o SD, né? Então até o nosso trabalho de localização também é fazer a nossa localização que a gente tem hoje, de maneira procedural, né? Que é clássico, né? Dez anos, rodando já no USB, e transformar em serviços, né? E essa parte transformar em serviços envolve, por exemplo, disponibilizar os serviços de engagement, né? Então, por exemplo, qualização de cantos fiscais, cálculo de imposto, tudo isso você vai poder acessar como um serviço a partir, por exemplo, de um HTML, né? Claro, configurando a segurança, né? Do cliente, com essa lua, e... Sim. É, até, por exemplo, as versões do S4HANA, né? Do public cloud, a gente tem uma simplificação. A gente tem um projeto que tá desenvolvendo hoje em dia, que é o Simplified Logistics, né? Como aconteceu com o Financials. Então, várias tabelas que nós temos duplicadas hoje, de History, de History do Line Item, né? History de Schedule Agreement, né? Então, toda essa parte vai acabar virando, unificando as tabelas, né? Mas, claro, que tem compatibilidade com locadoras das antigas, né? É um trabalho bem semelhante com o S-Team. Foi feito. Acho que tem que dar um brinde. Então, obrigado, pessoal, pela presença. Tchau.